Música Escuta não, vale a pena negar Só que tu vós quer dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine Doze em doze e doze noção DJ Tom também está cá Mister em mano, Rusty feito nos beats Gostava de acreditar Valsas emoções em uns logo a ver Escuta não, vale a pena negar Só que tu vós quer dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine Doze em doze e doze noção DJ Tom também está cá Mister em mano, Rusty feito nos beats Gostava de acreditar Valsas emoções em uns logo a ver Escuta não, vale a pena negar Só que tu vós quer dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine Doze em doze e doze noção DJ Tom também está cá Mister em mano, Rusty feito nos beats Gostava de acreditar Valsas emoções em uns logo a ver É se flow, Jens de doze e fito e é se overrul Yeah Put your hands up e quebra o Aise Jemica ligue la dropa no mickey Como overrulha e veste no mambo Pacheva sons de lucio te dammo Loze em doze e doze e doze e doze e doze e doze Weis tem do flow e sou vai bater Agora nunca a succeder Mendes no show da bomba Vamos ver Hey Memboi Oh man Yeah Yeah Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí